Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha experiência abrindo um canal do zero no YouTube. Antes que esse vídeo continue, deixa um likezinho aqui pra ajudar o meu trabalho, vou ser muito grato. E comenta pocahontas. Eu decidi fazer esse vídeo pra encorajar pessoas a abrir canais no YouTube, a trabalhar com o YouTube, porque eu acho uma coisa muito próspera e que você não precisa de um grande investimento pra começar a trabalhar. E eu vou falar algumas verdades aqui também que vocês vão precisar ouvir. E aí, em primeiro de tudo eu pensei, tá, vou fazer um canal do quê? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer e provavelmente é o maior obstáculo da maior parte das pessoas que tem interesse em abrir um canal no YouTube e fica com aquele pensamento de, ah, já devem ter criado um canal disso, ou já tem muito canal disso. Eu decidi fazer um canal de montagens no Photoshop. E se eu quisesse abrir mais 10 canais, eu ia conseguir tranquilamente pensar em conteúdo pra 10 canais diferentes. Porque eu tenho um método pra isso. E não é um curso, tá? Fica tranquilo, não vou colocar o link de um curso da Hotmart aqui pra você aprender a criar canais no YouTube. Não, eu vou passar o meu método aqui pra vocês de forma gratuita. No caso, um método pra você descobrir a que tipo de conteúdo você deve produzir, né? Vamos mostrar aqui agora pra vocês e espero que isso ajude bastante gente. Depois a gente volta com o assunto sobre o canal. Tá, eu vou explicar pra vocês aqui agora como que é o planejamento pra você descobrir o que você pode fazer no seu canal. Que nicho que você pode ir, que tipo de conteúdo você pode produzir. Então a gente vai começar com a divisão das três coisas mais importantes. Vamos lá. Primeiro, a gente vai dividir entre coisas que faço bem, FB. Coisas que gostaria de fazer, GF. E coisas que amo fazer, AF. Agora, vamos citar três de cada uma dessas. Vamos lá. Coisas que faço bem. Eu tenho disciplina, então... Disciplina. Artes em geral. Humor. Vamos pras coisas. Aqui. Gosto de fazer. Aprender coisas novas. Coisas novas. Viajar. Lembrando que não é necessário você ficar pensando em que tipo de conteúdo você vai fazer na hora de preencher isso daqui. Na hora de preencher isso daqui, você tem que realmente pensar o que você gosta de fazer e não pensar o que você gostaria de fazer pra produzir conteúdo. Então eu tenho que ser totalmente sincero consigo mesmo. Investir mais. Vamos lá. Amo fazer? Sair com amigos. Sair com amigos. Eu amo ser útil. Tomar café. Tomar café. Amo tomar café. Beleza. Separamos aqui todas as coisas que a gente faz bem, que a gente gostaria de fazer, que a gente ama fazer. Primeiro passo. De cada um desses elementos, você já pode criar um canal ou redes sociais em geral, assim, produzir conteúdo com cada uma dessas coisas. Mas o que, na minha opinião, seria o combo perfeito? Você pegar cada uma dessas coisas e ter um canal em que envolva pelo menos um elemento de cada um desses aspectos. Algo que você ama fazer, algo que você faz bem e algo que você gostaria de fazer. Mas, ainda tem um ponto extra. Eu vou escrever aqui do lado, agora. Que é tempo, material e disposição. Disposição. E aí, beleza. Depois que você selecionar isso, pode ser, tipo, um canal só de sair com amigos. Pode ser um canal só relacionado à disciplina. Pode ser um canal só relacionado à artes. Não é necessário que seja a tria de toda. Se for, melhor. Ok? Agora a gente vai pro passo, segundo passo, que é o que vai definir se é possível a gente dar conta desse canal ou não. Tempo. Eu tenho tempo suficiente pra conseguir produzir esse conteúdo? Às vezes a pessoa trabalha, faz faculdade e não tem tanta disposição. A pessoa não daria conta de um canal como o meu, por exemplo. Como Experiência Flamino, por ter pouco tempo. Eu gasto a minha vida inteira. Eu gasto todo o meu tempo pra estar fazendo essas experiências pra vocês verem. Material. Não é todo canal que você precisa ter uma câmera. Que você precisa ter material de gravação, microfone. Mas é interessante que você veja se vai ser necessário. O meu canal de Photoshop não precisa de material. Eu só preciso de um computador, né? Então não dá pra dizer que não precisa de material. Disposição. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir produzir conteúdo sempre. No caso aqui do canal do Photoshop, eu sei que sempre existe alguma coisa em alta. Então eu vou sempre ter a possibilidade de produzir conteúdo, porque sempre vai surgir conteúdo pra que eu faça. O meu canal, Experiência Flamino, eu preciso ter muita disposição. Muita mesmo. Muita disposição, muito tempo e pouco material. Então são coisas que você tem que colocar em conta pra saber se você vai conseguir dar conta do canal ou não. Então, às vezes você até selecionou um item aqui, você criou a trilha de perfeita, mas aí vira um canal que você não vai ter tempo, que você não vai ter material necessário e que você não vai ter a disposição pra conseguir produzir. Então eu indicaria você pegar outros itens. Mas com isso daqui dá pra criar, assim, muitos tipos de canal. E é isso. Isso daqui é o que eu utilizo pra pensar em uma forma nova de produzir conteúdo e eu acho muito válido. Quem tiver interesse em utilizar, dá aí pra vocês. Voltando aqui então. Depois que eu criei o canal, eu criei uma identidade visual provisória pra ele, só pra não começar a subir vídeo lá, sem ter uma capa, sem ter um logo. Só pra ter uma pequena ilustração. Vai que algum vídeo viraliza nesse período, né? Então eu não queria que tivesse sem nada. Eu fiz uma identidade visual provisória porque em certo momento eu faria uma pequena divulgação pra testar quais os tipos de vídeo que o público preferiu. Ah, e antes que reclamem que eu divulguei, que não fiz um negócio do zero, já tem do público. Gente, no YouTube, se você faz uma divulgação que não for de um macro influenciador que tem milhões de visualizações nos stories e blá blá blá, não vai fazer diferença. Eu tenho uma média de 10 a 15 mil visualizações nos stories, mas não significa que eu vou ganhar de 10 a 15 mil visualizações num vídeo que eu divulguei lá. Pra vocês terem noção, dá mais ou menos 300 cliques. Então, pode ter certeza, 300 pessoas assistindo o seu vídeo não vai fazer o seu canal bombar. Não vai fazer o meu, não vai fazer o seu. Isso daí é um negócio de tempo. Não é por divulgação pequena, sim, que você vai fazer um canal bombar. Talvez bombasse se o Whindersson divulgasse ele aí. Aí é outra coisa. Aí, beleza, eu dei uma pequena divulgada e... Deu pra ter uma noção do que o meu público preferiu, porque já tinha 10 vídeos lá. Por isso que eu indico que quando você for abrir um canal no YouTube, você só comece a divulgar ele depois de já ter uma quantidade considerável de vídeos. É muito menos interessante pra uma pessoa que vai entrar num canal no YouTube olhar lá e ver que tem 2 vídeos, do que você olhar lá e ver que tem 15. E é bom também pra você ver que tipo de vídeo que mais atraiu as pessoas, porque vai ser o vídeo que vai gerar mais visibilidade. No caso, foi o meu público otaku, né, com certeza. Já tava meio que esperando isso, que gostou bastante dos vídeos em que eu misturo rosto de personagens de anime. Se você for lá no canal, eu vou deixar o link do canal aqui, obviamente, né, o nome e tudo mais. Se você for lá, você vai ver que tem bastante mistura de rostos, mas eu decidi fazer isso também, não só com pessoas reais, mas com personagens de anime. Provavelmente veio alguns inscritos e algumas visualizações de fora, não do público que eu divulguei. Isso foi muito legal. Deu pra ter uma noção do que que ali tá atraindo mais o público. Canal no YouTube, gente, é olhar dados e analytics e você vê o que vai dando certo, o que não vai dando certo e vai se adaptando a essa situação. Eu aprendi muito isso com duas pessoas. Um, que é o meu amigo, que é o meu professor de YouTube, né, que é o Shao. Mais conhecido como Tokenzeiro, o cara tem um canal aí de criptogames, que fala bastante coisa legal lá. Ele, basicamente, ficou conhecido como o cara do Bomb Cripto, né. E também há o canal Escola para Youtubers. Esse é um canal que todo youtuber tem que assistir, porque ele sempre posta atualizações. O Kaique é, nossa, ele é muito didático. Um canal muito bom mesmo. Bom, nos primeiros 30 dias o canal alcançou, acho que, uma média de 500 inscritos. Se tiver mais de 500 agora, foi porque veio depois. Algumas visualizações eu ganhei por causa do anime Demon Slayer, que tava com o nome em alta. E aí eu percebi lá que tava de recomendados, né. Eu utilizei um nome muito forte no momento correto. Essa, inclusive, foi uma das minhas estratégias do canal, né. O que que eu quis fazer? Porque é um canal de Photoshop, né. Photoshop é um software que eu mexo muito bem e eu adoro fazer montagem lá. Então, eu sei que eu conseguiria produzir conteúdo, assim, infinitamente pro Photoshop. Beleza. E eu também sei que toda hora, toda hora, literalmente, tem alguém em alta. Então, eu consigo sempre produzir um vídeo de algo que tá em alta. Uma coisa que muita gente deve tá curiosa aqui agora é saber sobre grana, né. Eu não monetizei meu canal. Por quê? Porque eu tenho só 500 inscritos e pouquíssimas horas assistidas. Pra você monetizar um canal, você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. É hora pra caramba. Mas nem tô me importando tanto com a monetização dele agora. Deixa pra isso acontecer a longo prazo aí. Depois que eu terminei tudo, tava lá a quantidade de vídeos já disponível, assim, pra divulgar nesse exato momento aqui. Agora sim é a verdadeira divulgação. Agora eu tô divulgando o canal. Então, antes de acontecer isso, eu pedi pra um amigo meu, designer dela, fazer a identidade do canal pra mim. Por quê? Porque eu sabendo mexer em Photoshop, vou lá e peço pra um designer fazer a identidade visual do canal pra mim. Porque a minha especialidade não é ser designer. Então, se eu posso passar uma coisa pra alguém que faça melhor do que eu, o que eu poderia fazer, eu vou fazer. Então, como que foi? Já fazia bastante tempo que eu não via ele, fui lá na casa dele. E como que ele trabalha? Ele é um designer gráfico, assim, mais específico de logotipo. Então, ele é um cara que se dedica, assim, grande e maior parte do tempo. Acredito que 99% dos clientes dele entram em contato pra pedir logotipo. Ele tem um estilo bem peculiar que eu gosto bastante, bem minimalista. Então, eu pedi pra ele, assim, porque eu sei que qualquer coisa que saísse da mão dele eu ia gostar. E aí, como ele trabalha? Ele me chamou lá pra ter uma reunião pra dizer, mais ou menos, sobre o que é o canal, o que o canal tem que passar e tudo mais. Qual que é o tipo de cor que eu gostaria. E aí, ele faz uma super entrevista pra saber aonde ele vai acabar chegando ali no logotipo. Depois disso, ele vai pro lápis. Pelo que eu percebi, ele gosta de colocar referência e ir rabiscando antes de jogar o negócio pro digital. Depois, ele joga pro digital e faz as finalizações dele lá. Pelo que eu vi, é mais ou menos esse o workflow dele. O trabalho no final ficou muito bom. Fiquei muito satisfeito. Ele deixou o logotipo bem subliminar, assim, mas ainda assim tá fácil de se compreender. Eu gostei muito dele ter escolhido as cores do Photoshop, né, do logotipo do Photoshop, por causa do nome do canal. Foi genial a sacada. Tem até um antes e depois, assim, do que eu tinha feito com o que ele tinha feito. Olha que diferença. Bom, como eu mostrei pra vocês, o dela é um profissional muito nichado. Muito mesmo. Não é só um designer gráfico. É um designer gráfico de logotipos. Ele faz outras coisas, mas dá pra dizer que ele é, sim, um designer gráfico de logotipos. Alguns de vocês podem pensar assim, nossa, é complicado, né, deve ter menos cliente. Na verdade, não. Muitas pessoas têm preferência em buscar um profissional de um serviço muito específico, exatamente porque ele é melhor do que aquele que não é específico. E esse negócio de ser muito nichado funciona tanto pra criar um canal no YouTube que seja muito nichado, que vai ter gente querendo consumir exatamente porque é de conteúdo específico, tanto quanto você ser um profissional de um ramo específico. Tem diversas startups novas abrindo, devido aos períodos que a gente tá passando, água tá batendo na bunda de muita gente, então tem gente abrindo empresa e acaba faltando profissional. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de criar um canal no YouTube pra trabalhar com isso, vamos supor que você se dedicou lá no audiovisual e quer trabalhar no YouTube, você sabe quanto ganha um YouTuber? Beleza, eu selecionei um canal de tecnologia X aqui no YouTube. Esse canal aqui, por que eu peguei esse canal como referência? Porque não é um canal tão gigante, tão estourado, e não é um canal que tem muitas visualizações nos vídeos. Então é uma coisa, assim, bem alcançável. Aí você vai entrar nesse sitezinho mágico aqui, ó, Social Blade. Nesse site, é só você colocar o nome do canal que você vai ter noção sobre vários números do canal, né? Vários dos analytics e até mais ou menos, assim, mais ou menos, o valor mediano que o canal rende por mês. A média disso daqui dá mais ou menos uns 1.400 dólares, 1.400, 1.500 dólares, que é um valor muito legal pra um canal que faz até poucas visualizações por vídeo. Então, olha como dá pra ganhar bem trabalhando ali com bastante frequência no YouTube, mesmo sem ter um público gigantesco e totalmente engajado. E já que estamos falando aqui de profissional específico, designer gráfico, eu já vou falar aqui sobre a IBAC, que tá patrocinando esse vídeo. Aqui no site da IBAC é muito fácil de encontrar as coisas, você entra lá, você logo vê a quantidade de cursos que eles têm, os tipos de profissão que dá pra ter com cada tipo de curso, mais pra baixo você consegue ver até relatos de alunos, que é bem importante. Pra quem tá querendo se especializar em algum ramo, ou até mesmo começar do zero, não só se especializar, começar do zero e virar um bom profissional, dá pra conseguir ali. E eles deixaram um cupom de desconto pra eu passar pra vocês. Com esse cuponzinho, você consegue ganhar 100 reais de desconto. Você vai lá, aproveita já o desconto que o site já tiver, e combina junto com o meu cupom. Então você ganha duplamente um desconto. O link da IBAC vai estar aqui na descrição, pra quem tiver interesse, tá bom? Bom, fiz os 30 dias aí, fiz 15 vídeos, aproximadamente 2 vídeos por semana, em um mês. É muito difícil, a não ser que você tenha outro público gigante pra divulgar, é muito difícil que você consiga crescer rápido um canal em um mês. Então, assim, é uma coisa pra você começar a ver frutos depois dos 6 meses. Esse canal mesmo, o Experiência Flamino, eu comecei a ver frutos depois de 4 meses. Então já entendam isso, o YouTube não é uma coisa assim, pra você ver resultado a curto prazo. Eu vou dar continuidade nesse canal, de forma periódica, quando surgir alguma coisa em alta, ou quando tiver alguma sugestão muito boa, lá nos comentários do próprio canal, eu dou uma olhada e vejo o que seria interessante de misturar lá, de fazer loucuras com o Photoshop. E é isso, deixa o likezinho se você gostou desse vídeo, espero que tenha sido um vídeo inspirador. Faz algo no YouTube. E até a próxima experiência. As presilhas, elas somem e elas vão pra um universo paralelo, onde é um universo onde só existem presilhas, vocês sabiam? E aí, é assim que a gente perde elástico de cabelo, presilha, cada um desses tem um universo paralelo pra eles spawnar, assim como se fosse uma background das presilhas.